Eeeeeee Eeeeee 2, 2 3, 2, 1 Estou bem, olha Estou bem, olha Estou bem, olha Estou bem, olha E você treme, bota os fones Bota os fones Calma, bota os fones Calma, calma Bora, já Deixa eu pegar no cão Não Abaixar seu centro gravidade Abaixar Trabalhar a rotação Bota os fones Bora Bora Deixa ele Vai vencer Bora, só mais dele Bora Bora Vsc Bora Vsc 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.